Vamos para o recadinho especial do Delta Supermercados? Tem desconto, tem promoção e você vem aqui no programa Piracicaba agora. Vamos começar com descontos, Maria? Vamos lá, Neto. Já estou com o meu tabloide aqui recheado. Já está em destaque o arroz, hein? Que está com uma oferta imperdível. O arroz da marca Casa de Mãe em toda a rede Delta. É o pacote com 5 quilos. Esse é o tipo 1 no Classe A. Tipo 1. Apenas R$ 26,99. Está bonito, hein? R$ 26,99. Corra aproveitar. Também tem oferta de refrigerante da Antártica. Guaraná é o sabor tradicional. Ou também o sem açúcar. Você paga 2 litros apenas no Classe A R$ 7,89. Delícia, hein? R$ 7,89 cada. Precinho bom do achocolatado em pó também da Nescau. O sachê vai sair no Classe A apenas R$ 11,90 cada. R$ 11,90 cada, gente. Só no Delta mesmo. Amaciante concentrado também está com preço muito bom. Então é o da Comfort, tá? Esse também é o sachê. Vem 900 ml. No Classe A vai sair apenas R$ 14,99 cada. Barato, tô. Esse aí vende muito, hein, gente? R$ 14,99. Está baratinho. É o refil, viu? Vale a pena você ser cliente Classe A. Deixa eu falar do conjuntinho também de shampoo e do condicionador da Eico, que vai sair no Classe A apenas R$ 24,90 cada. R$ 24,90 cada. Oi, isso aí é de babosa, pra dar aquela força, né? Ótimo, né, Maria? No cabelo, viu? Deixa lisinho, né? Bom demais. Macio, macio. Tem oferta também de coxa com sobrecoxa de frango congelada? Apenas R$ 8,99 o quilo. R$ 8,99. Ainda, linguiça toscana da Seara, com preço excelente, R$ 13,99, gente. Ó aí na sua tela, R$ 13,99 só. Então corra buscar. Lembrando que essas ofertas são válidas para todas as lojas do Delta, exceto Itu, tá bom? Que lá tem outras ofertas. E claro, enquanto durarem os estoques, porque acabam rapidinho, né? Deixa eu falar também das ofertas do... O frango empanado, Chicken Beats, da Resende. Hum, que delícia, hein? Um quilo, que vai sair no Classe A. Esse é preço exclusivo pro Classe A, R$ 14,99 cada. R$ 14,99. E você leva também na oferta do Classe A, o suco concentrado Maguari de Caju, exclusivo Classe A, R$ 4,99 só, gente. Que barato, hein? Tá muito baratinho. E Maguari, né, Maria? Que é uma delícia. Maguari, delicioso. Corra buscar. Neto, lembrando que o Delta tá fazendo aniversário. São 40 anos de Rede Delta. Que maravilha, hein? Só crescendo em Piracicaba e no interior. E claro, tem presente pros clientes, hein? E que presentão. Olha isso, um apartamento, gente. Vale compra, vale compra também na roleta do app que você vai baixar e vai concorrer. Quer saber mais? Presta atenção no vídeo. Vai lá. Começou o aniversário de 40 anos do Delta Supermercados. Comprando os produtos participantes, você concorre a um apartamento no sorteio final. E doando um litro de leite no caixa, você dobra as suas chances. Ah, e tem mais. A roleta do aplicativo Classe A voltou com ainda mais prêmios. A cada 100 reais em compras de qualquer marca, você ganha um giro e concorre a Vales Compra todos os dias. Aniversário Delta Supermercados. Preço baixo e muitas chances de ganhar. Não perca tempo e participe. Promoção exclusiva para cliente Classe A. Delta Classe A, você vai baixar a roleta, vai rolar e prêmio vai vir, viu, gente? É aniversário do Delta, quem ganha é você! Aproveite! Endereço do Delta para você conferir, ir lá e aproveitar as promoções e também participar da roleta premiada, viu? Avenida Lourenço Filho, 43 no CECAP, rua Avenida Comedor, Senhor Ando Guidote, 1184 de Cachambô, Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Areião, Avenida Jaime Pereira, 1246 Umbong, Avenida Dois Corres, 1151 Piracicamirim, Delta Supermercados! Qualidade e variedade, só o Delta tem o melhor preço da cidade, o Delta tem também, economia de verdade, comprar o Delta me faz bem, com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor, por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados cada dia melhor.